Eu quero sair pra te encontrar Onde tudo pode acontecer Tá combinado Hoje é noite no dia Separei um look especial Fiz a marca pele de TV Tá combinado Hoje é noite no TV É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar É no Guaradá que eu bora a madrugada junto com você É no TV que a gente canta junto sem desafinar Então bora lá O saiu até agora tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar É no Guaradá que eu bora a madrugada junto com você É no TV que a gente canta junto sem desafinar É no Guaradá que eu danço e me balanço no lugar de parar É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar É no TV que eu danço e me balanço no lugar de parar Tô saindo até agora, tô esperando o que? Tô saindo até agora, tô esperando o que?